o que drop o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO acesse agora com link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código a nova operação chegou no CSGO a 4 dias e essa streamer brasileira já conseguiu abrir quatro facas novas basicamente uma faca para cada dia que já tá aí rolando essa operação de trás para frente a Nazinha pegou aqui no inventário dela uma Shadow Diggers Black Lemonade Touch Track uma Butterfly Gamma Doppler uma boa e freehand e acredite ou não mas ela também pegou uma Huntsman Emerald minha filha é um cara eu falei cara meu Deus 3 é vontade do 4 Eu tô meio de cara, tô meio impressionado que ela conseguiu fazer tudo isso em apenas 4 dias de operação A gente pode ver que no inventário dela tem tipo assim, literalmente umas 2 páginas aqui de skins Eu acho que ela acabou vendendo algumas skins que estavam aqui, mas nessas 2 páginas aqui tem 4 facas da nova operação Não dá pra ter certeza do preço aí dessa Huntsman Emerald, porque só foram dropadas 10 facas dessa no mundo inteiro até agora Uma Huntsman dessa, Safira, custa aproximadamente 6 mil reais Então a gente pode pensar que o preço inicial dessa faca talvez seja o dobro, algo em torno aí de 12, talvez até uns 15 mil reais A Boeing Freehand Minimal Air que ela pegou tá valendo em torno de 700 a 800 reais no mercado da Steam Essa Shadow Daggers é um pouco complicado de saber o preço dela, tem uma idêntica a essa daqui, anunciada por 2.400 reais Mas eu acredito que deva valer em torno de uns mil E ela ainda pegou uma Butterfly Gema Doppler Factor New, que insanidade Dá pra ver que o pé é bem bacana aqui, tem bastante verde, eu não sei exatamente qual phase que é essa daqui Mas debando em conta que uma Butterfly Doppler normal custa mais de 4 mil reais Eu acho que facilmente essa Butterfly aqui no começo aí vai custar provavelmente o dobro, algo entre 8 e 10 mil reais Resumindo, essas 4 facas que a Nazinha pegou valem quase 20 mil reais todas juntas E uma dica pra ela, se ela acaba vendo esse vídeo Essas facas vão cair de preço muito rápido, que a galera vai começar a abrir muitas caixas Então vende logo esse negócio aí Inclusive se estiver procurando um comprador pra Huntsman Emerald, eu tô interessado E aí E aí E aí